Boa tarde gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre SE e IDE. É duas coisas diferentes, tipo como usar, o jeito de usar essas duas expressões são um pouco diferentes. Vamos começar com a expressão SE. A expressão SE serve para apresentar alguém ou algo. SE serve para apresentar alguém ou algo. Tipo, o SE pode ser seguido por um nome da pessoa, o SE pode ser seguido por um artigo que seja artigo definido ou indefinido ou partitivo. SE também pode ser seguido por um pronome pessoa, entendeu? SE também pode ser seguido por um adjetivo qualificativo, um adjetivo demonstrativo, um adjetivo possessivo também, entendeu? SE pode ser seguido por todos os artigos, os pronomes, os nomes de pessoa. Aqui vou dar algum exemplo. Exemplo, SE MELISSA, SE MELISSA E MELISSA E MELISSA, SE MELISSA E MELISSA En português, também towards YEAR, SE MON AMII, SE MON AMII, he ME sprinkível a minha amiga E MELISSA. SE MEウ, e MINHA AMIIGA E MINHA AMIGA, C'est mon ami e minha amiga. Aqui, c'est une de mes amigas. C'est une de mes amigas. Aqui, c'est o seguinte para o meu artigo. Indefinido. Aqui, para o meu adjetivo demonstrativo. Aqui, para o meu nome. Percebeu. Aqui, c'est la voiture de Bruno. C'est la voiture de Bruno. E o carro de Bruno. Aqui, c'est o seguinte para o meu artigo. Indefinido. La, c'est la voiture de Bruno. C'est mon vélo. C'est mon vélo. E a minha bicicleta. E a minha bicicleta. Para o meu adjetivo. Aqui, c'est o seguinte para o meu adjetivo demonstrativo. Não, para o meu adjetivo possessivo. Aqui, c'est ma maison. C'est ma maison. Mesmo coisa. Para o meu adjetivo possessivo. C'est ma maison. C'est a minha casa. Aqui, c'est son mes amis. C'est son mes amis. Tipo, no plural. Exemplo, aqui, c'est, c'est no plural. Vai virar c'est son. C'est son. C'est aqui, c'est no singular. Mas no plural é c'est son. C'est son mes amis. C'est son mes amis. Porque aqui, você não pode dizer, c'est mes amis. C'est son mes amis. Porque mes amis está no plural. Então, c'est son. Então, c'est vai virar c'est son. C'est son mes amis. C'est son mes amis. Tipo, aqui. Se é bom, é lindo, aqui se é seguido por um adjetivo qualificativo. Você entendeu? Ou se, de uma forma geral, ele pode ser seguido por um nome da pessoa, um artigo, um pronome pessoa, um adjetivo demonstrativo, um adjetivo qualificativo, um adjetivo possessivo também. Entendeu? Agora vamos falar sobre a expressão il-e. Il-e, ao contrário de C, ele serve para descrever alguém. Entendeu? Ele serve para descrever alguém. Aqui, il-e jeune. Il-e jeune. Ele-e jovem. Entendeu? Il-e francês. Ele-e francês. Entendeu? Il-e francês. Ele-e francês. Il-e beau. Ele-e bonito. Entendeu? Ele-e, ele serve para descrever como é a pessoa. Il-e son jeune. Aqui está no plural. Il-e está no singular. Mas, se tem bastante pessoas, aí vai ficar il-e são. Entendeu? Entendeu? No plural. Que ele dizia? Il-e son jeune. Il-e son jeune. Ele-e son jovens. Aqui, jeune. Falta um S. Il-e son jeune. No plural. Aqui. Il-e son francês. Il-e son francês. Ele-e son francês. Entendeu? Então, il-e son beau. Il-e son beau. Il-e son beau. Ele-e son bonito. Se você percebeu bem, quando você olha a expressão il-e, ele não é seguido por um determinante. Ele nunca, il-e é, ele nunca é seguido por um determinante. Os determinantes são os artigos, os adjetivos demonstrativos, o adjetivo possessivo, o adjetivo demonstrativo. Esses aqui são os determinantes. Esse il-e é, ele nunca é seguido por um artigo, um adjetivo demonstrativo, um adjetivo possessivo. Entendeu? Ele é sempre seguido por um profissão. Aqui. Um profissão. Ou, il-e é mais uma nacionalidade. Cane-can-e aqui. Il-e francês. Ou, il-e é mais um adjetivo qualificativo. Cane-can-e aqui. Il-e bon. Il-e son beau. Ou, il-e son, il-e son, il-e son jeune, il-e son beau. Entendeu? Ou, uma profissão. Cane-can-e aqui. Il-e é mecanicien. Você não vai dizer, il-e é um mecanicien. Isso não se fala em francês. Il-e é um mecanicien. Não se fala em francês. O certo é, il-e é mecanicien. Sem usar nenhum artigo, nenhum adjetivo, demonstrado adjetivo ou positivo. Entendeu? Il-e é diretamente mais a profissão. Ou, diretamente mais a nacionalidade. Ou, diretamente mais adjetivo qualificativo. Il-e é mecanicien. Il-e son brésilien. Il-e é grand. Entendeu? Il-e son grand. Sem nenhum determinante. Você entendeu? Aqui, tem aqui algum exemplo. Il-e é um mecanicien. Isso não se fala. O certo é, il-e é mecanicien. Ou também, tu pode dizer, c'est um mecanicien. Nessa caso, tu vai usar o C. Entendeu? C'est um mecanicien. Tu pode dizer, c'est um mecanicien. Ou, il-e mecanicien. Entendeu? Aqui, il-e brésilien. Não é brésilien, mas brésilien. Il-e é tan brésilien. Isso não se fala em francês. O certo é, c'est tan brésilien. Ou também, il-e é brésilien. Sem usar o un. Você entendeu? Então, o C é mais geral. Porque ele pode, tu pode usar o C mais no nome da pessoa. Tu pode usar o C mais artigos. Tu pode usar o C mais pronome da pessoa. Tu pode usar o C mais adjetivo qualificativo. Mais adjetivo demonstrativo. Possessivo. Mas, il-e é nunca seguido por um artigo ou por um adjetivo demonstrativo ou um adjetivo possessivo. Il-e é sempre seguido por uma profissão ou uma nacionalidade ou um adjetivo qualificativo. Você entendeu? Obrigado, então. Até a próxima vez. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí e dá um like e comenta aí. Obrigadão. Tchau. Tchau.